Queridas, podemos focar no meu problema que você tá com um elenco aqui esperando resolver a situação? Hein? Vou ter que escolher agora? Sim, querida, eu quero que você me diga agora, ou ela ou eu. Ou ela ou eu, quantas vezes tentei sair pra dizer, mas na hora H... Marrai agora ou não? Quer saber? Vai parar. Vai, ó. Quero saber. Vamos lá, vai. Vai escolher agora. Eu tô de saco cheio de tanta marcação. Eu não sou jogador de futebol, não, hein? É, mas marca meu filho durinho por trás. Marca. Foi mal, Michael. Tudo bem. Mas uma atitude fala mais que mil palavras. É, fez poesia, o poeteiro! Olha aí, não! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Vou ver aqui tem acontecido! Só uma galera! Eu quero que temos que ter minha tor возможность! Satolá! Apeiro! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vou garotapeiro! Não perdendo! At redenção! Vai. Vai eu atrás... Apaga não! Vem! Respira, respira! Vai cá, vai cá, virou, virou! Ah... Vai! Gente do céu! Respira, irmã! Respira, respira! Eu não tô acreditando que eu tô passando por isso, gente! É, Maico, mas pode acreditar, tá? Acho que o Pará te trocou pela cutícula do Marco Aurélio. Ai, meu Deus! Sensibilidade zero, né? É, mas autenticidade 10. Média 5 para 6. Que isso, bretinho? Ana Boa, quer que eu arranque as pernas dela com o dente? Eu quero. Eu arranco. Ai, eu quero. Vagabundo, Ana Boa. Marraia, também... Ela tem um pouquinho de culpa, né? Mas quem é safado mesmo é o Pará. Não é, Marraia? O Pará é um cretino, cachorro, safado, sem vergonha, vagabundo, gostoso! Ai, que aquele negócio... É, amiga! Meu Deus, como esse Pará é gostoso, mãe! Nossa, que propaganda! Vou ficar atento, hein? Abra teu olho! Maico, deixa de ser bobo também, Maico. Pô, divide o teu bofe, né, com a bicha? Ah, quem é que você é maluca? Que maruca, mãe? É melhor meia-pensão que pensão nenhuma! Querida, falar um negócio que você leva pra tua vida. A única coisa que divide homem é a calça jeans, que põe um ovo pra cada lado. Vagabundo, meu Deus! Não pode fazer as coisas e passar um sabonete! Para! Ela vai fazer isso agora! Olha, quem tá na moda é a senhora. Ainda, senta, relaxa um pouco, agora descansa. Gente! Quer dizer que eu também ajudei a vender o jornal. Ninguém vai fazer nenhum cafuné em mim, não! Ih! Olá, Brite carente! Fica aqui com essa camisinha, Brite! Dá pra encher e brincar de balão! E se contenta que ninguém vai te comer! Não é nada disso não, maninha! A gente tá orgulhosa da mãe! A gente viu o vídeo, cara, dela dando aquele coió naquela preconceituosa no sinal! Mãe, gravaram e quebrou a internet! Estão chamando a senhora de a mãe dos gays da comunidade! É um lacre, é um fervamento geral mesmo! Eu te falo, eu te falo que quando essa mulher começou com o negócio de queimar sutiã, eu já tava queimando a minha calcinha! Não! Não, não gosto! Mãe! Eu gosto de deixar o Breck Power livre! Tá! Olha, depois do Jornal Arco-Íris e do seu discurso em defesa aos gays, nós viramos celebridades de LBTT! T-T-T-T-T-T-T! A gente é tão celebridade, Brora, que tá chovendo, gatinha! Antes eu ia pescar, agora tá pulando peixe no meu barco, Brora! Até peixe piranha! Meu Deus! A duplicação do peixe! Isso é Mateus, versículo 7! Agradece a Deus, Marraeca, que eu pesco, pesco, não consigo nem o baracu! E meu telefone? Halelu! Oi? Como assim? Não, não acredito! Claro, a gente vai sentir um enorme... Vai ser um prazer em Nina Hagen, recebê-la! Tá bom, fechou! Vocês não vão acreditar! O que é? Eu tô em choque, mãe! Ele tá achando que é o quê? Recebeu o convite do Oscar, melhor do ano, melhor gay do ano! Isso eu já sou melhor que isso! A Selma, organizadora da Parada Gay, vem até aqui visitar a gente! Ela quer te conhecer, mami! Mas vai ter que dar de comer pra ela? Não, não sei! A sorte é que eu tô com paciência pra fã, sabe? A sorte é essa! Ah, eu pensei numa parada aqui! O quê? Irado fazer uma matéria dela com a mamãe, que era no nosso jornal! Claro, mãe! Será que a mulher vai arrebentar, meu irmão? Sucesso! Aí vamos nós! A minha vez pra fazer sucesso nunca chega! Ela tá boladora! Eu tenho na dela! Ela tá bolada! Tua mãe! Isso, Portágio! Ora, Suéria, eu não tô mais aguentando a minha mãe! Lá em casa é tudo do jeito que era quieta ao inferno! Ai, eu não sei como vocês aguentam, pelo amor de Deus! Ai, amigas, quer a gente saber de uma coisa? Eu vou tirar esse peito! Ai, que tudo dá! Será que eu podia botar ele na bunda? Brity! Ai! Não, eu me exidi, sabe, Brity? Eu ia deixar pra colocar o outro no mês que vem, mas acho que eu me exidi, eu vou tirar logo esse, sabe? Não, gente, mas isso não era teu sonho, viado? Eu fiz tudo isso só pra agradar o meu homem, né? O Darcy, meu boy! O Darcy é teu boy? Ai, querida, você me desculpe, mas aquilo lá tá mais pra girl, tá? Michael, você não se tocou que vocês dois estão procurando a mesma coisa? Gente, o quê? Homem! Ai, gente, eu tô muito tenso com toda essa situação! Dói, meu Deus! Como dói! Parece que eu tô dando de amamenta! Ai, eu vou lá na clínica tirar esse peito! Pode tirar! Vai, então, peraí! Peraí que não! Vou com você! Peraí, Nelson! Eu vou colocar aqui uma plaquinha fechada pra almoço! Gente, mas nem hora no almoço! Ah, mas isso é... Desculpa de todo vendedor! Você sabe que eu já até usei essa plaquinha pra fazer amor, bicho! Ai, tu safada! Ai, deixa lá que química! Não posso fazer nada! Não, vem cá, que eu te ajudo! Vem, você tá sendo muito amiga! Ai, eu sou vianda! Ai, não pego, gente! Ai, sem sensibilidade! Ih, se veio procurando o Mike, já avisou que ele foi na clínica! Tô cagando também! Tu é onde? Tô indo botar peito! Mãe! Na verdade, eu vou empinar... Ai, tô muito chateada, sabe, filho? É muito triste ter mochiba, sabe? Não quero! Eu sou eu lá falando ali, coisa no bico da madeira, quando eu via... Meu mamilo tava em carne viva, eu senti quando o sangue pingou! Aí que eu vi que tava com meu mamilo!